Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, hoje eu vou dar pra vocês aqui um lançamento Eu trouxe essa notícia aqui no Mod News pra vocês Esse mod, esse é o Battle Axe Mod Essa aqui é a beta 1 dele Então vamos que vamos, não se esqueça Clica no like se curtiu o mod aí pra apoiar o canal Daquela fortalecida E vamos lá, ela funciona a versão mais atualizada Que o mod trouxe pra vocês esses dias A maioria dos mods que eu tô colocando, essa versão tá funcionando Então eu tô bem feliz, então vamos lá Vou apertar aqui a ferramentinha, lá eu tiro Pitchons Pacote textura, você instala aqui, ó Battle Axe, aqui e aqui Battle Axe, bot.js, né Coloca os dois aqui, como eu falei pra vocês Na última versão, 1.16.2 Eu vou clicar em jogar Criar novo mundo, girar sua aleatória Eu tenho que testar bastante mods Que eu tenho aqui na minha área de trabalho Pra ver se funciona todos, se funcionar todos eu posso voltar Até com as lives, montando o modpack com vocês Só tenho que me organizar melhor, né Porque hoje tem Transformers lá no cinema Eu vou deixar programado o vídeo das Das 4 e das 6, né Porque eu não vou estar em casa Mas vai ter vídeo das 4 e as 6 Esse aqui vai sair as 4, eu acho Eu acho, né, não tenho certeza Eu tenho mais, acho que uns dois vídeos pra gravar ainda Mas vamos que vamos Vamos lá então, vou apertar o i aqui Como eu falei pra vocês, esse aqui é só a beta 1 Então não tá 100% pronto ainda Os primeiros aqui dá pra você fazer normal Tá vendo? Tipo o de pedra, de ferro O de ouro e o de diamond Aqui já passa já ametista Aqui níquel Esse aqui é de silver De silver que seria o ferrinho dali, né Aqui nós temos o safira E o último que seria o de rubi O crafting dele, ó Vou mostrar de frente pra vocês Ó o machadão O mais bugadinho é o último que é o de rubi ali Mas ó o machadão aqui, ó Amarelo, de ouro Diamond, ametista bonito, ó caramba Aqui o níquel O silver Aqui o safira E aqui o mais bugado é o rubi, ó Pra você ver, ó Esse aqui tá normal Mas o rubi fica pequenininho Fica meio de lado, né Aí o machinho na mão fica do mesmo jeito, tá vendo? É só naquela câmera ali que fica daquele jeito Mas o resto é de boinha aqui Como eu falei pra vocês aqui Eu vou pegar alguns itens pra poder Craftar eles, ó Vou pegar aqui Aqui Eu vou pegar também Diamante Ferro Ouro Esmeralda não é Rubi Dá pra fazer uma esmeralda também O stick ali Aí eu vou vir aqui Vou pegar Rubi Níquel Aqui eu vou pegar o ametista O silver E só faltou o último ali, né Mas deixa eu colocar isso aqui no chão Aí eu consigo pegar o último ali Que é o safira Eu vou clicar aqui, ó Como você pode ver Abriu aqui todo Já pra você fazer Se quiser fazer diamante Vê aí o que vai ser, tá vendo? Diamante do lado e no meio Stick Aqui o de ferro O diamante Tô certinho, né Aqui embaixo Como eu falei pra vocês, ó Como você vai pegar o ametista Você vai precisar de Lápis azul e diamante Pra virar ametista Então você tem que fazer Esse diggidum aqui Pra você pegar Ele Vamos descendo mais um pouco aqui Deixa eu ver qual é o outro E aqui O craft da ametista Você vai falar Abricinho, tu não dá pra fazer Os outros crafting Como isso aqui é uma beta 1, galera Não dá pra fazer todos os crafting Por enquanto Porque ele fez isso aqui Mais voltada pro survival, né E como você pode ver, ó Como você vai fazer níquel Tá vendo? Você precisa de ouro E Silex Ou aquele negocinho Que sai de areia, né Isso aqui, ó Pra você fazer níquel E Ele não colocou todos os craftings ainda Aqui tem também, ó Silver Tá vendo? Ferro no meio E níquel em volta Pra você fazer silver É um crafting meio doido Mas dá pra você fazer de boa Eu tô com os itens aqui E eu não consigo craftar Então É só esperar até sair a beta 2 Mas tem muito machaco Que você pode usar ainda, tá ligado? Tipo normalzinho Até fazer os craftings dos outros E eu não sei como que tá funcionando O spawner de minérios, né Deixa eu dar uma olhada aqui Eu não sei se ele colocou ainda Os blocos de minério Porque esse aqui só tá os normais, né Que tem que colocar também Mas como é uma V1 Mas não se releva Porque tá daorinho, mano Os machados Curtiu, galera? Deixa aqui like Compartilha com os amigos Se inscreva no canal E até o próximo mod Valeu, galera E até o próximo mod